Fala aí meus queridos, bem-vindos a mais um Top 5. E hoje o nosso assunto é sobre terminais, é isso mesmo, eu trouxe pra vocês alguns tipos de terminais utilizados aí na parte elétrica, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, vai aqui embaixo aqui, clica aqui do lado, tem assinar canal, clica nesse botãozinho e se inscreve e também ativa o sininho aí pra você receber o vídeo em primeira mão assim que a gente lança, beleza? Vamos lá então que o Top 5 tá show de bola. Beleza pessoal, então nós temos aqui mais dois tipos de conectores, ó, esse aqui ó, estilo um sapatinho, uma botinha, é o conector, na verdade ele chama terminal de pressão, tá? Ele é um terminal de pressão, achado também como tipo cachimbo, tipo bota, terminal de sapata, esse terminal é quando você precisa de conectar um cabo nele aqui ó, e parafusar esse terminal em algum lugar. Então, por exemplo, no fundo de uma caixa de um padrão, por exemplo, né, que você precisa de conectar o neutro no aterramento, você utiliza esse terminal de pressão, no caso esse que eu tenho aqui é pra cabo de até 10 milímetros, tá bom? E ele tem simplesmente a função de conexão elétrica, colocou o cabo aqui dentro, você simplesmente vai apertando ele até ele dar a pressão necessária no cabo. Esse outro aqui é o conector, né, bimetálico, esse conector aqui, ele também é pra cabo de 10 milímetros, que a gente coloca dois cabos aqui pra fazer uma emenda de prolongamento, derivação, independente das emendas que a gente vai fazer aqui, a gente consegue. Temos aqui agora o terminal de compressão, ele é a compressão, na verdade, esse terminal. Olha, desse terminal aqui, ele é muito utilizado quando a gente precisa de parafusar um cabo, né, alguma estrutura, por exemplo, um cabo de aterramento, né, ele vem com furinho. Existem dele também com dois furos, existem dele também pré-isolado, tá? No caso, esse aqui não tem isolação, ele é um terminal que não vem com a pré-isolação dele, então o cabo entra direto nele e se você tiver necessidade, você vai ter que fazer uma isolação. Diferente disso, você está utilizando ele pra aterramento, você não precisa isolar. Beleza, pessoal, e temos aqui então os nossos terminais tubulares, conectores tubulares, ou também conhecidos como ilhós, tá? Eles vêm assim coloridinhos e cada um representa uma bitola de cabo, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 milímetros, vai até 16, 25, 35, ele tem várias conexões, tá? Esse terminal, ele é para cabamento, ele é quando você tem que conectar todos os cabos dentro de um quadro de distribuição, você estanha a ponta dele com esse terminal pra ele entrar no parafuso lá dos barramentos, pra entrar nos disjuntores, tá? Porque são terminais pré-isolados, e essa parte aqui, ó, essa parte azulzinha, no caso aqui é a parte colorida, de cada terminal desse, é a isolação, é ela que junta juntamente com a capa do cabo, ela dá a conexão. Continuando sobre os terminais pré-isolados, nós temos aqui também alguns modelos, ó, tem o conector óleal aqui, o terminal óleal, que ele é também para parafusar, você utiliza ele da mesma forma, você conecta um cabo nele e dá o aperto com a parte do aperto do alicate de corte, do alicate decapador, né? Com a parte de prensa terminais, e esses aqui também, ó, são os tipo garfo, muito utilizados, né? Pra conexão de som, conexão em parafuso também, dentro de painéis de comando, entre outros, tá bom? Então esses aqui são os terminais de garfo, também são pré-isolados, e eles tem o mesmo esquema de conexão, né? Você prensa com a parte do prensa terminais aí, dos alicates, tá legal? É isso aí, pessoal, olha aqui, ó, esse aqui é o terminal conector genérico, também conhecido como terminal tipo pino para barramento, tá? Ele é muito utilizado aí para conexão junto a barramentos de fase, na entrada dos disjuntores, como também para entrar em barramentos que a gente, de neutro e terra, quando o buraco ele é fininho, né? Por quê? Ele entra cabo de 6 a 25 milímetros aqui dentro, ele pega cabo até de 25 e conecta em furos, né? Pra 10 milímetros, 6 milímetros, aí consegue conectar. Então ele já é fabricado já com essa condição, já, bem protegido. Existe aí o pino curto, existe aí também o pino longo, que é um pouco maior aqui para conectar em disjuntores maiores e tal. Outra coisa é que esse conector aqui também, existe ele até 50 milímetros, então ele pega cabo de 50 milímetros também. Muito importante, muito interessante para ajudar no dia a dia aí, que nem vocês viram nas imagens. Bom, pessoal, esses trechinhos que vocês viram aí dos vídeos, eles foram extraídos do nosso curso de eletricista, é também uma aula bônus aí do nosso curso de eletricista profissional. Se você quer fazer esse curso com a gente, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você estar acessando. É claro, nesse vídeo a gente colocou apenas 5 terminais para a gente estar falando sobre ele, mas existem vários tipos de terminais aí no mercado, tá bom? No próximo vídeo aí sobre terminais e conectores, a gente fala de outros 5 conectores, vamos falar mais para vocês aí. Um grande abraço e até o próximo Top 5.